Música Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos discutir sobre a construção de um gráfico de uma função. Para isso, eu vou considerar essa função polinomial do terceiro grau, x³ menos 3x mais 1, como exemplo. Trata-se da questão 1, número 1, da lista 8. Vamos ver passo a passo como fazer isso. Então, pessoal, trata-se de uma função polinomial do terceiro grau. E, como toda função polinomial, seu domínio são os reais. Repare aqui, nós temos um termo x³ de maior potência, que, para todo valor de x negativo, essa quantidade será negativa. De tal forma que, para x grande, valores muito grandes, isso aqui vai dominar sobre todo o resto. Então, o valor da imagem vai ser negativo. Então, y pode ser negativo. Enquanto que, para valores grandes positivos de x, da mesma forma, esse cara vai dominar sobre o resto e a imagem vai ser positiva. Então, a imagem tem como? Tem conjunto imagem dessa função? Ela será os reais. Ah, mas pode ser nulo também? Claro que pode, é só você encontrar as raízes desta função. Isso a gente vai discutir no final desse vídeo. Ok? Então, domínio são os reais e a imagem também são os reais. Então, qual seria o próximo passo? No próximo passo, a gente deve determinar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. A forma de fazer isso é examinarmos o sinal da derivada primeira da função. Se esse sinal é positivo, a função cresce. Se esse sinal é negativo, a função decresce em um determinado intervalo. Vamos colocar isso aí para vocês. Olha lá. Derivada primeira maior que zero para todo x que pertence a um determinado intervalo i, essa função é crescente. E se o sinal dessa derivada primeira for menor que zero para todo x que pertence a um outro intervalo i, a função é decrescente em todo i. Como é que fica para essa nossa função, então? Olha lá. A derivada primeira vai dar 3x² menos 3. Nós podemos resolver esta expressão, então, para x, impondo uma condição a ela. Aqui eu escolhi maior que zero. Df dx maior que zero. Quer dizer, quais os valores de x que satisfaçam essa condição? E o resultado que a gente encontra está aí. A derivada primeira é maior que zero. Como nós estamos vendo aqui, x² menos 1 maior que zero. Essa derivada primeira vai ser maior que zero para x maior que 1 e x menor que menos 1. Para quem não lembra como resolver isso, sugiro que reescrevam esta expressão aqui, com x menos 1 que multiplica x mais 1. E aí você analisa os sinais. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então, você examinando e analisando esses resultados, você vai encontrar exatamente isso que está aqui. Ela é crescente do intervalo aberto de menos infinito até menos 1, união com o intervalo aberto de 1 até mais infinito. Então, qual é o intervalo em que a função é decrescente? A função será decrescente fora deste intervalo, ou seja, aberto em menos 1 até 1 aberto em 1. Está aí. Já identificamos os intervalos de crescimento e decrescimento da função. O próximo passo é analisar a concavidade da curva. E qual é a forma para determinarmos a concavidade da função? Conforme nós vimos em nossas notas de aula, a derivada à segunda da função, o sinal dela vai nos fornecer essa informação. Se a derivada à segunda tem sinal positivo, no intervalo em que ela tem o sinal positivo, a concavidade estará voltada para cima. No intervalo em que ela tiver a concavidade para baixo, o sinal da derivada segunda será negativo. Então, como mostra aí, repare, a derivada segunda desta função que nós estamos analisando é 6x. Então, para todo x menor que zero, a derivada segunda tem sinal negativo. E a concavidade neste intervalo estará voltada para baixo. Para x maior que zero, a derivada segunda tem sinal positivo e a concavidade estará voltada para cima. Determinamos assim os intervalos de concavidade da curva. O próximo passo será a determinação de pontos de mínimo e máximo desta função e também de pontos de inflexão. Qual a condição para nós termos pontos de mínimos e máximo? Como nós já vimos lá nas nossas notas de aula, é quando a derivada primeira assume o valor nulo. Então, qual o valor de x que anula a derivada primeira? Identificamos isso e aí pegamos esse valor de x, ou valores de x que anulam essa derivada na primeira e substituímos na derivada segunda para olhar o sinal. Apenas identificar o sinal da derivada segunda vai nos fornecer essa informação. Se esse sinal for menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Então, o ponto é de máximo. Enquanto que se a derivada segunda for positiva, a concavidade vai estar para cima e o ponto será de mínimo. Cuidado para não confundirem isto. Como fica isso para a função em questão? A derivada primeira dela, nós já vimos, vai dar isto aqui, 3x2 menos 3. Certo? Os valores de x que anulam essa derivada primeira são menos 1 e 1. Então, nós sabemos que a derivada segunda é 6x e que para todo x menor que zero, a concavidade está para baixo. Então, nós vamos ter um ponto de máximo. Então, com x igual a menos 1, a derivada segunda é negativa e nós temos um ponto de máximo onde tem x igual a menos 1 e f de menos 1, porque eu estou interessado em descrever o comportamento da função. Cuidado, não confundam isso. Da mesma forma, quando x é igual a 1, a derivada segunda é positiva, a concavidade está para cima e é um ponto de mínimo. Em que lugar esse ponto de mínimo surge? Em 1 e f de 1. E onde estão esses pontos? O ponto de máximo está em menos 1, 3, porque quando x é igual a menos 1, a imagem é 3. E o ponto de mínimo está em x igual a 1 e y igual a menos 1, porque quando x é igual a 1, a imagem é menos 1. Em relação ao ponto de inflexão, a gente sabe que a existência de um ponto de inflexão está vinculada a duas condições que devem ser satisfeitas simultaneamente. Que condições são essas? A derivada segunda deve ser nula em um dado ponto, em um certo x igual a c, por exemplo. E na vizinhança desse ponto, a derivada segunda deve ter sinais algébricos trocados de tal maneira que o produto da derivada segunda em um ponto antes de c seja diferente em um ponto depois de c. Como está escrito aí. Imaginando que c é um ponto que está entre a e b, se eu fizer o produto a derivada segunda calculada em a vezes a derivada segunda calculada em b, isso tem que ser menor que zero para indicar que a concavidade mudou de sinal. Porque esse é o significado do ponto de inflexão. É o ponto a partir do qual a concavidade de uma curva muda de sinal. E como fica isso para o nosso caso? A derivada segunda no nosso caso é 6x. Então, quando x é zero, essa derivada segunda é nula. Está satisfazendo a primeira condição. E na vizinhança? Muda de sinal? Sim. Quando x é menor que zero, isso fica negativo. Quando x é maior que zero, isso fica negativo. Então, o ponto x igual a zero, y igual a 1 é o ponto de inflexão. Como está mostrando aqui no esquema. e esse aqui é o nosso ponto de inflexão. O próximo passo é a determinação de assíntotas. Como a nossa função é uma função polinomial, ela é bem comportada, como dizem os matemáticos, ela é contínua e suave, significa que essa derivada existe em todo ponto, não haverá assíntotas. o nosso sexto passo será determinar onde a curva corta os eixos. No caso do eixo y, para determinarmos qual é o ponto em que a curva corta, basta fazermos x igual a zero e olhar o valor de y. Então, quando você faz isso aqui, quando x é zero, y é zero, ou, perdão, quando x é zero, a imagem é 1. Então, o ponto onde a curva vai cortar o eixo y é o ponto zero, um, que coincide com o nosso ponto de inflexão. Isso não necessariamente é obrigado a acontecer, mas, nesse caso aqui, acontece. o ponto onde a curva corta o eixo y é o mesmo do ponto de inflexão. Então, pessoal, agora, em relação ao eixo x, certo? Para isso, nós fazemos y igual a zero e vamos ter que resolver essa expressão para y igual a zero. vamos ter que encontrar as raízes dessa função. Neste caso específico, as raízes não são números inteiros. Isso pode causar alguma confusão ou alguma dificuldade para alguns de vocês. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para encontrar essas raízes é analisar o sinal desta função. Porque, vejam bem, se você tem uma função que, em um dado intervalo, a curva dela está acima do eixo x, certo? Essa imagem é positiva. E, de repente, ela passa para ficar abaixo do eixo x, essa imagem é negativa. Estou me referindo à curva. Certo? Então, se a função é contínua e ela estava com valores de y positivo e passou por valores de y negativo, obrigatoriamente, ela tem que ter passado. Nesse intervalo tem que haver um valor para y igual a zero. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos aplicar o chamado método da força bruta, ou da exaustão, e vamos determinar as raízes dessa função. Quando a gente faz uma variação de valores, varrendo alguns valores para x, a gente observa esse quadro aqui. Para x igual a menos 3, a imagem é menos 17. Então, a imagem está negativa. Para x igual a menos 2, a imagem é menos 1. também é negativa. Ok? Mas, para x igual a menos 1, a imagem fica positiva. Então, entre menos 2 e menos 1, tem uma raiz. Certo? Então, nesse intervalo aqui, entre menos 2 e menos 1, há uma raiz. Já identificamos o intervalo onde uma dessas raízes vai aparecer. são 3. Entre menos 1 e zero não muda, porque quando x é zero, a imagem é 1, é positiva. Então, de menos 1 a zero não tem raiz. Quando eu escolho x igual a 1, a imagem é menos 1. Negativo. Então, entre zero e 1, tem que ter outra raiz. que é a segunda raiz. Aqui é a segunda raiz. Entre 1 e 2, tem que ter outra raiz, porque quando x é 2, a imagem é 3 e é positiva. Então, menos 1 e 3. entre 1 e 2, tem uma raiz. Identificamos as 3 raízes. A partir daí, não tem mais nenhum. Então, vamos tentar encontrar essas raízes, fazendo essa análise. Eu já sei os intervalos, então, eu tenho que procurar onde elas estão. Vamos, então, analisar uma chamada primeira raiz. Está aqui. Vamos olhar o intervalo entre 1 e 2. Ok? Então, no intervalo entre 1 e 2, eu já sei que quando x é 1, a imagem é menos 1, isso é menor que zero. E quando x é 2, a imagem é 3, que é maior que zero. Então, entre 1 e 2, temos uma raiz. Ok, como é que eu vou escolher o próximo número? A maneira de fazer isso é você aplicar essa fórmula aqui. Você pega os dois valores extremos do intervalo e tira uma média deles. Então, 1 mais 2, 3, dividido por 2, 1,5. Então, qual o valor da imagem de x igual a 1,5? Quando eu coloco lá, eu vejo que o valor é negativo, menos 0,125, isso é menor que zero. Então, se é menor que zero, a raiz está entre 1,5 e 2, porque 2 é maior que zero. Aí, agora, eu faço isso. Eu pego 1,5 mais 2 e divido por 2, aplicando dessa fórmula dessa fórmula aqui. Aí, dá 1,75. Substituo na função e vejo que a imagem é positiva. Opa, então, a raiz tem que estar entre 1,5 e 1,75. está aqui. E vou repetindo esse processo indefinidamente. 1,5 mais 1,75 dividido por 2 dá 1,625. Quando eu jogo isso na função, dá um número positivo. Opa, se dá um número positivo, então, a raiz está entre 1,5 e 1,625. Certo? pego 1,5 mais 1,625 somo, divido por 2 dá 1,53125. Quando eu jogo na função, isso dá um número negativo. Opa, deu um número negativo. Então, a raiz tem que estar entre 1,53125 ou 1,625. Repara que, aos poucos, nós estamos chegando perto da raiz, porque, veja bem, esse valor aqui já diz que ela é zero em duas casas depois da via. Então, repetindo esse processo várias e várias vezes, fazendo esse mecanismo, até que chega uma hora em que, quando você chega no valor de 1,5321 04492, esse número aqui, e você joga lá, você acha que esse número é raiz com uma precisão de 1,2,3,4, casas depois da via. Isso é a raiz 1. Achamos a primeira raiz. Está aí. A nossa primeira raiz está com uma precisão de 10 a menos 4. Eu posso continuar fazendo isso e aumentar essa precisão. Mas, a precisão depende muito do que você está trabalhando. você não vai enxergar uma precisão nem com 4 casas depois da vírgula na hora de fazer esse gráfico. Então, isso é uma boa precisão porque nós estamos trabalhando. Vamos, então, pessoal, agora repetir o mesmo procedimento para encontrarmos a segunda raiz. Ok? Essa segunda raiz está entre 0 e 1, como vimos. Está aqui. e nós vamos usar o mesmo procedimento anterior. Ou seja, nós vamos pegar o intervalo, os extremos do intervalo, 0 e 1, e vamos dividir esse intervalo ao meio. Vamos examinar o sinal e vamos fazer isso sucessivamente. Então, vamos lá. com x igual a zero, a imagem é 1, esse é um número positivo, com x igual a 1, a imagem é menos 1, negativo. Quando eu divido esse intervalo ao meio, o x é 0,5, então, pego esse valor de 0,5, jogo a minha função e encontro um valor negativo. E aí, eu vejo que a minha raiz tem que estar entre 0 e 1,5. Por quê? Porque quando x é 0, a imagem é positiva. Quando x é 1,5, a imagem é negativa. Então, com certeza, há uma raiz nesse intervalo entre 0 e 1,5. Vou dividir esse intervalo ao meio, 0,25. Pego x igual a 0,25, jogo na minha função e olho o valor. Deu um valor positivo. Deu um valor positivo. se deu um valor positivo, então, a raiz está entre 0,25 e 0,5. E vou repetindo esse procedimento até encontrar uma raiz com uma precisão que eu queira. Se eu fizer isso aqui, seguindo todos esses espaços até chegar ao valor x igual a 0,3472900391, que eu vejo que este número é raiz em uma precisão de quatro casas depois da vida. É o suficiente para o que nós estamos tratando. Encontramos, assim, a segunda raiz. Vamos, então, para a terceira raiz. Está entre menos 2 e menos 1. Se eu repetir o mesmo procedimento, lá, pego x igual a menos 2, somo com x igual a menos 1, divido por 2, calculo, olho o valor do sinal da função e assim sucessivamente. Eu vou encontrar que x é igual a menos 1,879385. Esse número aqui está com a precisão de oito casos, mas não é necessário. Quatro casos está excelente. Então, aí, nós encontramos para esse caso as três raízes. Eu sei que a função vai apresentar valores de imagem nula em cada uma dessas. Resumindo, então, os nossos resultados. Olha, essa é a nossa função. Está entendendo? nós temos um ponto de máximo nessas coordenadas, um ponto de mínimo nessas, um de flexão nessa. A curva corta o eixo do x nesses pontos, corta o eixo do y nesse ponto. Eu sei que a concavidade está para cima, para x maior que zero e para baixo em x menor que zero. Sei os intervalos de decrescimento e crescimento e sei que não possui assim. eu vou marcar esses resultados no meu diagrama yx para depois traçar o gráfico. Quando eu faço isso, eu tenho esses pontos aqui. Veja, menos 1,8 é uma das raízes, zero vírgula alguma coisa é a outra raiz e 1,5 alguma coisa é a terceira raiz. Temos as três raízes aqui. Primeira raiz, segunda raiz, terceira raiz, como a gente tinha denominado. Este cara aqui é o ponto de mínimo, este cara aqui é o ponto de máximo e este cara aqui é o ponto de inflexão. A minha função vem de menos infinito crescendo, crescendo, atinge o máximo aqui, vem diminuindo, 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 porque é entre menos 1 e 1 que ela decresce, certo? Passa por aqui e sobe e vai crescendo depois de toda a vida. então quando eu tenho estes pontos eu só preciso fazer a curva passar entre eles e assim eu tenho um gráfico com uma boa qualidade. Espero que isso tenha ficado claro. Há algumas observações extras sobre isso que nós fizemos. Veja, todos estes passos seguidos você consegue plotar um gráfico com uma boa qualidade. em relação às raízes do polinômio esse método conhecido como método da força bruta e ele pode ser aplicado em qualquer função a princípio. É lógico que dependendo do tipo de função que você tenha será mais trabalhoso ou menos trabalhoso se você tiver uma função que oscila muito isso vai dar uma trabalheira danada mas pode ser aplicado. Existem outros métodos muito mais eficazes. exemplo o método Newton-Raphson mas esse é um assunto que é da disciplina de cálculo numérico não vou abordar aqui não. Mais tarde por interesse talvez se alguns tiverem interesse a gente pode fazer um videozinho no final do curso como se fosse um apêndice só para vocês verem isso. fora isso é só agora vocês repetirem esse procedimento para as funções que vocês querem nos demais exercícios da lista que vocês vão conseguir construir os gráficos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.